O Estado brasileiro ainda é muito atrasado no que diz respeito a evitar essa porosidade por onde entram aí os lobistas? Eu acho que tem que organizar o lobby. O sistema de lobby pode ser um sistema de qualificação das demandas da sociedade. O que precisa é regulamentar isso, é criar um parâmetro. Lobby, eu acho que o lobby... O lobby existe em Estados Unidos regulamentado, existe em vários países. O que é o lobby basicamente? É uma forma que a sociedade tem de, através de pessoas qualificadas tecnicamente, poder estruturar propostas e levar ao Estado para que ele possa se implementar. Agora, a proposta de regulamentação do lobby já existe há muitos anos, inclusive no âmbito do governo há anteprojetos na CGU e eles não andam. Por quê? Aí é uma questão do processo político. Aí eu não sabia dizer quais são as matrizes que movimentam isso agora. É administrativo também, muito. É administrativo, mas uma parte é regulamentada pela transparência, pelas regras de transparência que o próprio executivo tem adotado, etc. Agora, existe também um processo de regulamentação como atividade geral para todo o Estado. E aí, tem várias, várias disjunções e debates que estão ocorrendo que... Se o Brasil tivesse uma lei já de regulamentação do lobby semelhante, ou nos modos de outros países, como nos Estados Unidos, esse tipo de episódio como operação Porto Seguro seria menos frequente? Ah, eu acho que sim. Ou seria mais facilmente identificado. O presidente Dilma tem opinião sobre isso? Já manifestou para o senhor? Eu não conversei com ela sobre isso. Sobre lobby? Sobre regulamentar o lobby? Não, não conversei com ela. O senhor, particularmente, é a favor? Eu sou a favor, totalmente a favor. Eu não vejo problema, não. Eu acho que nós temos que tirar isso da sombra, porque isso hoje está na sombra. Tirar da sombra é um processo de transparência e tranquilidade.